José Fernando Rodrigues, em Guadalupe. E de Guadalupe vamos até ao Brasil, onde no Rio de Janeiro se situa agora o atual foco da variante Delta do novo coronavírus no país. Em segundo lugar está a cidade de São Paulo. Amadeu Maia dá-nos mais promenores. Olá, Rick. O Rio de Janeiro é o atual foco da variante Delta, com 206 casos confirmados no Brasil. O que esse número equivale a 36% dos casos confirmados no país? Segundo o Ministério da Saúde, 570 pessoas já foram notificadas com a variante Delta após testes de comparação de genética e 36 pessoas morreram dessa variante registradas pela primeira vez na Índia. E, segundo especialistas, é a mais contagiosa variante do Covid-19 nesse momento. Em São Paulo, Rick, o estado mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, é a segunda região com mais casos de registros da variante Delta. Aqui no estado do Ceará foi registrado ontem o primeiro caso de transmissão comunitária da variante Delta do coronavírus. E esse registro foi feito na cidade de Icó, interior do estado, e o caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do estado do Ceará, a CESA. E diagnosticado em um profissional de saúde que não teve nenhum contato com alguém que estivesse viajando. O município fica a 360 quilômetros de Fortaleza e ele afirmou que não viajou recentemente para fora do Ceará e nem teve contato com pessoas que estiveram viajando também para fora do Ceará. Eu concordo com o nosso governador, não custa nada as pessoas fazerem o teste, antes de viajar, se organizar, se vacinar, porque tanto é bom para eles como para a população de Fortaleza. E com isso o seu trabalho também fica um trabalho mais seguro. Exatamente, o nosso trabalho diretamente com o passageiro, com o turista, É muito importante essa maneira do governo agir, exigindo que todos os nossos turistas, ao chegar no aeroporto, na rodoviária, tenham consigo uma declaração que está totalmente vacinado contra esse mal. Acho que é importante porque está preservando a vida tanto deles, dos visitantes, quanto nossa também aqui. E eu acredito que daqui a pouco todos estejam com o seu cartãozinho de vacina, é o que nós esperamos. Eu acho que é importante que as pessoas se vacinem, mas de certa forma isso é prejudicial para o turismo do Estado. Então assim, pegou muita gente de surpresa, inclusive eu que acabei de chegar, meu irmão que está vindo, Então, eu acho que apesar de ser importante, eu acho que acaba prejudicando o turismo aqui. O Estado do Ceará é um dos principais portões de entrada do Brasil, um dos destinos turísticos mais procurados do país. Com isso, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a César, confirmou 15 casos da variante Delta, todos de passageiros vindos de outros estados do Brasil por via aérea. 20% dos passageiros que desembarcam aqui nesse aeroporto, aeroporto internacional de Fortaleza, são convidados aleatoriamente a fazer um exame de testes rápidos de antígeno, com casos positivos sendo ratificados por exames de RT-PCR junto ao Laboratório Central da Saúde Pública do Estado do Ceará. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Riqui? Uma vez mais um excelente trabalho do Amadeu Maia. E depois desta pequena volta ao mundo em alguns minutos, vamos falar de um tema que deveras nos preocupa. Incêndios. Incêndios por toda a paz.